A CIDADE NO BRASIL Quero um favor seu, você está de acordo? Mas pelo que eu sei, ele não tinha nenhum inimigo, ou tinha? Mas quem é você? Como você pode estar vivo? Por que fez isso? Por que está fazendo isso? Mas como isso é possível, se eu vi você morrer? A única coisa que você precisa saber, é que ainda estou vivo, e que vou ter minha vingança. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.